O que é Mahalila? É o mesmo que o conhecimento da nossa vida cotidiana? Mahalila significa grande brincadeira. Mahalila é grande brincadeira. Criamos um jogo indiano de tabuleiro que também se chamava Nyan Chapo. Nyan é o conhecimento, o mesmo do Nyan. Chapo é jogo. Então, é um jogo de conhecimento, uma grande brincadeira às vezes. É um jogo de tabuleiro indiano, bastante tradicional, se remete às citações de José dos mil anos atrás. Tem 72 casas, a gente vai chegar na casa dos 68, a profecia cósmica, tem uma opção de vegas que faz a pessoa acelerar, correr lá pra cima ou cair, voltar pra baixo. Tem que jogar dados e ir caminhando com as suas peças. E cada casa representa um estado de espírito, uma emoção, um acontecimento. Então, ao não jogar, você vai caminhando e vai construindo o seu caminho dentro do jogo. Por isso, ele é um jogo muito discutível, mas também é muito usado como oráculo, usado como apoio, ou até menos nas terapias. Cada pessoa joga de uma forma diferente. Isso, inclusive, foi muito interessante. Aqui no Canal Consciência Próstata, o Samuel teve a ideia de reunir oito facilitadores, oito pessoas que jogavam Mahalila. E essas oito pessoas, cada uma joga Mahalila do seu estilo, uns mais como um passatempo, uma brincadeira instrutiva, outros como um oráculo, outros como apoio a terapias. E foi muito interessante ver as maneiras de jogar, de mostrar que o jogo tem muitas facetas. Então, a proposta foi que cada um de nós jogassem o dado. Eu falei, eles caminhassem as casas e mostrassem o que acontecia. Quando a gente coloca de uma casa pra outra, ia e explicava o significado daquela casa. Então, nós começamos a jogar. Eu jogou a Bia, depois jogou o Elias. Quando jogou o último lugar, a última vez, o oitava pessoa, ele foi parar na casa cólica. Então, foi impressionante que nós éramos oito, mas jogávamos de forma diferente. A primeira vez que nos reunimos, fomos jogar e conseguimos um caminho direto. Do começo ao fim, oito jogadas, chegamos no objetivo, no final do jogo. Então, pra ter uma demonstração, foi uma cronicidade que, pra nós que entendemos, conhecemos como o que é, foi de arrepiado. Foi um sinal muito forte. No Brasil, tá crescendo muito o interesse pra Mahalila. E a força da sincronicidade, né, que você falou, acontecendo na prática, né? Quando o fim aconteceu, eu não acredito. E tá registrado, né? E tá registrado. O link vai ficar aqui, disponível, pra você que está aqui nos acompanhando, acessar depois. Aqui embaixo, tá passando o banner com o site do Vagina, que é o mahalila.blog.br. Lá, é possível encontrar mais informações. Tchau, tchau.